Voltando turma, voltando, agora aí vamos aí, ó, voltar aqui, o exercício 3, né, da página, a nossa página 545, tá, vamos só retomar aqui, você cortou aqui a gravação, voltando aqui, ó, então aqui ele fala o seguinte, tá, no exercício aqui, vamos dar um zoom melhor aqui, pra dar uma olhadinha melhor, tá aqui, o valor mensal da mesada, é de Simone, é de 250 reais, o que sobra do gasto na conta, o que sobra do gasto da cantina na escola, ela usa pra outras despesas pessoais, né, qual é a porcentagem, qual é a porcentagem que Simone gasta em média de sua mesada com compra de lanches na cantina, vamos lá, ó, se ela recebe 250 por mês, então, 250 vai ser o 100%, nós averiguamos aqui que ela gasta 175,60, 175,60 vai ser o X, são grandezas diretamente proporcionais, se essa aqui sobe, se essa aqui sobe, esse aqui também vai subir, né, então, vamos multiplicar esse com esse, eu tenho 250X igual a 175,60 vezes 100, uso da minha calculadora aqui, vou usar a minha calculadora, vocês podem usar a sua aí, então, vamos lá, aqui vai ficar 175.000, 17.560, duas casas aqui, igual a 250X, X é igual, 17.560, dividido por 250, X vai ser igual, vamos ver aqui, minha calculadora aqui do lado, pode usar, pode usar, hoje você pode usar a calculadora, tá? Por 250, deu 70, vírgula 24%, tá? Isso aqui é em porcentagem, então, ela gasta cerca de 70% do seu, do seu orçamento aí, da sua mesada aí, vai em anche, então, aí, por isso que nós devemos fazer, né, um planejamento de gasto, é muito importante você ter isso como ideia, planejamento de gasto, controle dos gastos, tá? Então, vamos partir pra isso aí, pessoal, porque ela recebe aí, mensalmente aí, 250 reais, se você, a gente, for olhar aí, vai ser uma quantia muito alta, né, e acaba tudo ficando na cantina, então, vamos dar uma olhada aqui, e além do mais, ela pode até fazer uns lanches mais saudáveis, comprando, comprando, fazendo lanche, levando, é uma forma de economizar, tá? Às vezes, comprar, muitas vezes, não é a melhor pedida, tá? Então, vamos lá pra página 546, aqui, vamos lá pra página 546, tá? Na página 546, já agora, o pai dela, entrou num diálogo, né, após esses cálculos, Simone decidiu, né, preparar seu lanche em casa, ó, boa pedida, preparar o lanche em casa, é o que ela vai fazer com o pai agora, é preparar o lanche em casa, com aquilo que tem disponível, e poupar mensalmente 100 reais, opa, vamos ver o diálogo dos dois? Pai, decidi, levar o lanche de casa, para economizar, assim, consigo guardar 100 reais por mês, você, cuida da aplicação financeira, pode aplicar esse valor pra mim? Com isso, em um ano, terei 1.200 reais, não, filha, sua economia será maior, que 1.200 reais, vou fazer uma aplicação, que você, terá, um ganho, de 3% ao mês, quanto, terá, em um ano? Pessoal, é muito interessante, a gente saber isso, porque, aqui caiu uma questão, muito interessante, uma aplicação, banco, se você vai aplicar, vai aplicar em um banco, você vai guardar dinheiro, você guarda dinheiro, em um banco, banco só serve pra guardar dinheiro, guardar dinheiro não, pra emprestar dinheiro, quando você, coloca seu dinheiro na poupança, ou em uma aplicação, você deixa o dinheiro disponível pro banco, ele vai fazer negócio com seu dinheiro, e depois vai te pagar, um juros daquilo que você, negociou com ele, tá, então, é, só que agora, nós vamos cair em uma outra modalidade, de juros, mas de juros, simples, o que seria juros, pessoal? Juros, a, grosso modo, você empresta dinheiro pra alguém, por exemplo, eu empresto dinheiro, pro amigo meu, Toninho, meu amigo, empresto dinheiro pra ele, empresto cem reais pra ele, por um mês, aí eu falo, Toninho, então eu empresto esse dinheiro, ele fala assim, empresta por um mês aí, eu vou cobrar do Toninho, juros de 10%, desse mês, esses juros, seriam uma, como se fosse, um aluguel, que o Toninho tem que me pagar, do dinheiro que ele tá usando, por exemplo, em vez de ele me pagar, cem reais, ele vai pagar, cem reais, mais os dez por cento, mais dez por cento, Toninho me pagaria, cem reais, mais dez por cento, tá, ele me pagaria cem reais, mais dez por cento, ele pagaria, cento e dez, reais, pra mim, tá, é isso que ele ia fazer, me pagaria cem reais, mais dez por cento, então, seria como se, juros, seria como se fosse, essa taxa, por isso você tá usando o dinheiro, tá, e o banco também, quando você faz a sua aplicação, você deixa o dinheiro disponível, o banco, o banco, faz e te paga também, uma taxa de juros, como que vai proceder agora, então, vamos lá, olha só, ele tá falando o seguinte, então, vai ser o que, vai ser, cento e vinte reais, aqui na A, né, vamos colocar aqui, na nossa A, mil e duzentos, desculpa, mil e duzentos, mil e duzentos reais, mais três por cento, então, ela vai, gastar em mil e duzentos e trinta e seis, três por cento aí, de mil reais, é, mil e duzentos reais, é trinta e seis reais, Simone chegou a esse valor, né, ou seja, mil e duzentos e trinta e seis, reais, seu pai, ele explicou, que o cálculo realizado no item, no item, a não, não era correto, no item anterior, não era correto, para aplicação, que ele faria, para chegar, ao valor correto, é necessário calcular, três por cento, a cada mês, sempre, acrescentando, um depósito de cem, sempre, acrescentando um depósito de cem, ajude Simone, a organizar os cálculos, o cálculo anual, use, sua calculadora, pessoal, vamos lá, cem reais ela colocou, no primeiro mês, ela colocou cem reais, então, cem reais, mais três por cento, de cem reais, você vai calcular, na sua calculadora, vai dar, cento, e três, cento e três, no segundo mês, você põe mais cem reais, então, você tem cento e três, certo, cento e três, mais cem reais, cento e três, mais cem reais, cento e três, tudo bem, pessoal, isso aqui, no começo do mês, saldo, cem reais, final do mês, e aqui, o que vai acontecer, eu tenho, duzentos e três reais, mais três por cento, que você vai ter que colocar, na sua calculadora aí, que vai te dar, um total aí, vai te dar um total, de duzentos e nove, vírgula zero nove, no próximo mês, você tem, duzentos e nove, vírgula zero nove, mais, cem reais, que vai te dar, um total aí, de trezentos e nove, vírgula zero nove, e aí, você vai jogar aqui, trezentos e nove, vírgula zero nove, mais, três por cento, aperta na calculadora aí, o que vai te dar, um valor de, trezentos e dezoito reais, vírgula, vírgula, a calculadora aqui, dezoito vírgula trinta e seis, no quarto mês, olha aqui, vamos para o quarto mês, ó, quarto mês, quarto mês, trezentos e dezoito reais, vírgula trinta e seis, mais cem reais, que vai dar, quatrocentos e dezoito, vírgula trinta e seis, quatrocentos e dezoito, vírgula trinta e seis, mais três por cento, que vai te dar, vai te dar, quatrocentos e trinta, quatrocentos e trinta, noventa e um, no quinto mês, você tem quatrocentos e trinta, quatrocentos e trinta, vírgula, noventa e um, mais cem reais, que é igual a, quinhentos e trinta, vírgula noventa e um, e aí, e aí eu vou somar mais, três por cento em cima disso, quinhentos e trinta, noventa e um, mais três por cento, que me deu, quinhentos e quarenta e seis e oitenta e quatro, quinhentos e quarenta e seis e oitenta e quatro centavos, pela minha calculadora aqui, pessoal, então, no sexto mês, é quinhentos e quarenta e seis, quinhentos e quarenta e seis e oitenta e quatro centavos, mais cem reais, todo mês, tem um depósito de cem, ficou seiscentos e quarenta e seis, vírgula oitenta e quatro centavos, no sexto mês, mais três por cento, então, seiscentos e quarenta e seis, ó, todo mês, seiscentos e quarenta e seis, e oitenta e quatro centavos, mais três por cento, que vai me dar igual, aí no sexto mês, de seiscentos e sessenta e seis e vinte e quatro, façam os cálculos aí, no sétimo mês, seiscentos e sessenta e seis e vinte e quatro, mais cem reais, o depósito que o pai dela faz todo mês, ou seja, tem que ir de um lado para o outro, tá, isso vai me dar setecentos e sessenta e seis e vinte e quatro, setecentos e sessenta e seis e vinte e quatro, mais três por cento, tá, isso no sétimo mês, sétimo mês, pessoal, que vai dar setecentos e oitenta e nove, olha só quanto que ela vai estar no sétimo, setecentos e oitenta e nove, vírgula vinte e três, ó, o ganho que ela tem, todo o oitavo mês, ela vai entrar com setecentos e oitenta e nove, mais cem reais, setecentos e oitenta e nove, e vinte e três, mais cem reais, que vai dar oitocentos e oitenta e nove e vinte e três, oitocentos e oitenta e nove e vinte e três, mais três por cento, que vai me dar, no final do oitavo mês, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos, novecentos e quinze reais e noventa e um centavos, isso aí é a proposta, tá, e vai assim, um depósito, mais os juros, mais o depósito, mais os juros, nós vamos terminar aqui até o décimo mês, tá, vamos fazer até o décimo mês, pra gente ter essa ideia de como vai fazer os cálculos, logo, logo retornaremos com o finalzinho desse vídeo. E aí E aí